Enquanto o Brasil se afundava na maior crise econômica da história, Beto Richa, governador pelo PSDB do Paraná, trabalhava. Enfrentamos a crise no momento certo. Obras nos 399 municípios do estado do Paraná. 15 bilhões de saúde pública. Investimentos habitacionais em 100% dos municípios paranaenses. 11 mil policiais foram contratados. 3 mil viaturas adquiridas. Onde muitos lamentam 14 milhões de brasileiros desempregados. Não pagam em dia o salário dos servidores. O Paraná tem dado grandes exemplos ao Brasil. Tem a melhor estratégia para a atração de investimentos da América Latina. Conseguimos ter geração de empregos todos os mesmos anos. No meio da crise, nós comemoramos todos os dias os avanços do estado do Paraná. É uma crise que a gente vê quem é quem. PSDB.